Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar pra vocês aqui. Tô aqui no nosso quarto do casal. Nós vamos, gente, tirar o berço do neném aqui, da Manuela. Amor, olha a neném lá. Olha isso. Nós vamos tirar o berço da neném. Peraí, gente. Nós vamos tirar o berço da Manuela aqui do quarto. Resolvemos. Porque ela não tá dormindo no berço. Ela tá dormindo no carrinho, gente. Eu me sinto mais segura, né? Ela fica bem aqui do meu ladinho aqui. Então, resolvi tirar o berço aqui do quarto. E aí, eu vou montar no outro quarto, tá? Então, a gente vai montar o outro quartinho dela. Quer dizer, montar o quartinho dela, né? Então, a gente vai colocar esse berço lá. Eu vou comprar uma cômoda. Eu vou até gravar pra vocês a cômoda ali que eu escolhi. Vou montar a cômoda. Vou comprar uma cômoda lá pro outro quartinho. E pintar o quarto de rosa. Colocar o tapetinho dela. O lixinho. O negócio de guarda-roupa. Como é, mano? De roupa suja? Esqueci. O que ela tem? O negócio de roupa suja? Como é, mano? É. É. Vou colocar o cesto de roupa suja no quartinho dela. E vou comprar uma cortina também. Na van, no Mercado Livre. Não sei. Mas não vou comprar, não vou fazer essas planejadas, não, tá? É só pra ficar o quartinho dela arrumada mesmo. Ai, Maiara, mas você não tá vendendo a casa? Vai fazer o quartinho dela? Sim, a gente tá vendendo, gente. Mas, enquanto a gente tá aqui, a gente tem que aproveitar o momento, né? Não vou arrumar o quartinho dela do nosso jeito que eu queria, mas é o que temos pra hoje. Tá ótimo. E aí, eu vou levar todas essas coisinhas, porque, ó, deixa eu virar e mostrar que não tá ficando uma bagunça aqui, entendeu? Eu não tô gostando. Aí, essas coisas tá ficando tudo aqui, ó, em cima. Então, a gente, daí, em cima da cômoda, eu vou colocar as coisinhas dela, vou conseguir arrumar tudo, né? E aí, vai ficar tudo livre aqui, ó, minha penteadeira. Hoje, também, eu organizei isso daqui, ó. Dei uma leve organizada, sabe? Ripei todas as minhas maquiagens, organizei tudo. Aqui tá sem nada. Eu vou guardar umas coisas que ficarem no banheiro aqui. Então, eu quero organizar, sabe? É, pra trocar ela lá na cômoda, é bem melhor, porque é mais alta pra mim. Apesar que esse berço vira cama. Então, se eu quiser deixar ele como formato de cama, até mesmo pra trocar a Manuela ali no quartinho dela, dá pra mim fazer isso. Então, nós vamos levar, gente, o berço lá pro quartinho dela. Aí, eu vou colocar o docel tudo certinho lá. Por quê, gente? Aqui tá muito desajeitado. Muito desajeitado, porque as mesinhas de cabeceira ficavam aqui do lado. Aí, às vezes, à noite, eu tenho sede. Acordo pra dar mamar para o Enem. Eu tenho sede. Eu tenho que levantar, vir aqui pegar as coisas, né? Tudo. Então, a gente deixa as coisinhas tudo ali, sabe? Na mesinha de cabeceira. Então, eu acho que vai ficar mais confortável. Se ela não tá dormindo aqui, não veja necessidade de ficar o berço aqui. Então, a gente não vai gastar nada. A gente vai colocar o forno, ela vai desmontar agora. Vai deixar ela no outro quartinho, porque primeiro eu vou pintar o quarto. Aí, eu já vou comprar a cômoda agora, junto com vocês. Chegando a cômoda, vou pintar o quarto. Eu mesma vou pintar o quarto. Chegando a cômoda, eu mesma vou pintar o quarto, tá? Vou pintar o quarto. E montar ali o quartinho dela e eu mostro pra vocês. E também, gente, o meu guarda-roupa, ele tá muito lotado. Muito lotado mesmo. E aí, eu vou passar essas coisinhas da Manu, que tá aqui, ó. Tudo pra cômoda. Tudo lá pra cômoda, entendeu? Então, vai ficar muito organizadinho, porque a cômoda que eu vou comprar é bem grande, gente. É bem grande mesmo. Então, aqui vai sobrar tudo esse espaço. Porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá meu guarda-roupa. Ó, gente, eu organizei esse guarda-roupa hoje. Mas, eu não tô gostando, porque tá ficando tipo um lugar da roupa organizado. Porém, eu não tô gostando, entendeu? Porque tá tipo uma visão poluída. Entende? E aqui também, ó. As cobertas, ó. Não tem lugar pra guardar. Então, dá pra mim deixar a maioria dessas roupas aqui dentro. Olha o espação que tem. Entendeu? Aí, eu deixo tudo, essas roupas aqui, dá pra mim organizar. Eu quero fazer um vídeo organizando com vocês. Então, eu comprando a cômoda, vai supibar a sancha as nossas necessidades. Então, eu vi, né? Falei que eu não ia comprar a cômoda, mas agora eu senti necessidade de comprar. Então, eu vou comprar, tá bom? E aqui é umas roupinhas que a minha sogra lavou da Manu, que eu vou guardar. E a Manu, ela tá aqui, ó. Hoje tá fazendo seis dias de vida. Minha bênção de Deus. Ela é uma bênção na minha vida, gente. Uma bênção, uma bênção mesmo. Minha maravilhosa. E, gente, pensa num carrinho maravilhoso. Super confortável. Ele não enrosca as rodas. É da Galzerano, ó. E ela dorme aqui, ela fica super confortável. Tem o colchãozinho, mas ainda eu coloco uma cobertinha. E aí, gente, pensa. É muito confortável. Vai dar pra ela usar, ó, muito, muito, muito tempo, tá? Então, é isso, gente. Tô super ansiosa pra tirar o berço daqui. Aí, eu vou arrumar a cama aqui, trazer as mesinhas de cabeceira. E aí, vai ficar tudo organizadinho. Aqui vai ficar montadinho o quartinho dela. Vai ficar montadinho o quartinho da neném lá. Aí, eu vou colocar esse tapetinho no quartinho dela também, né? O lixinho no seu lugar. Ai, gente, vai ficar lindo, maravilhoso. Não vejo a hora. E, talvez, eu vou comprar uma poltrona amamentação mais pra frente. Vamos ver o que que dá. Mas, vamos fazer com o que a gente tem. Agora, o Fernando vai desmontar. A gente foi pedir um franguinho aqui pra gente comer do KFC. E minha mãe tá fazendo também uma polentinha. Mas, comi aqui uns pedacinhos, né? Que os amiguinhos do pé tá aqui. Aí, a gente pediu. E aí, já comemos aqui. E minha princesinha tá aqui, ó. Mimindo. Tá mimindo. E a gente já vai desmontar o berço e colocar tudo no lugar. Não vejo a hora, gente. Bom, gente. Estou aqui, né? Com sutiã amamentação. Hoje é seis dias, né? Pós-parto. Eu não lavo meu cabelo, gente. Durante a dieta, na verdade, da gravidez do Pedro. Eu lavei meu cabelo com, acho que, vinte dias, né? Aí, lá pros vinte dias, eu lavo meu cabelo. É uma coisa minha, tá, gente? Pessoal. Tá bom? E aí, eu só tô amarrando ele. Mas, agora, eu tava deitada ali, ó. Olha o jeito que tá. Aí, eu fico aqui e fico de olho na minha princesa. Olha lá. Ó, se mexer no golo. Só sabe dormir, mamãe. Só sai dormir. Acho uma princesa. Acho muito perfeita, mamãe. Acho muito perfeita, mamãe. E aí, gente? Tô com esse pijaminha aqui, né? Levei ele pra maternidade. Nossa, ele é muito fresquinho, muito gostoso. E tô recuperando a cesárea. Hoje eu tô melhor, gente. Mas, eu fui na doutora, né? Com o terço, cheguei em casa. Quarta-feira, eu fui na doutora. Ela deu uma olhada aqui nos meus pontos. Tá ótimo, tá? Tá perfeito. E a neném também já ganhou um pouquinho de peso. Graças a Deus. E eu tô aqui, né, gente? Ó. Sutiã, amamentação. Pijaminha. E é isso. Deixa eu dar mais uma olhada na pitoca. Tá perfeita. E eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Minha barriga é seis dias pós-parto. Ó. Tá inchada, né? Ainda. Tá inchada, mas não tô com aquela barriga de grávida. Tinha muitas mães lá, tadinhas, que a barriga tava enorme. Parecia que tava grávida ainda. Mas é normal. É que eu não tive gases, né? Então, quem tem mais gases, daí tá sujeito até mesmo. Aí eu tô com essa calcinha que aperta aqui, mas não coloquei cinta, não. Mas, ó. Como que tá? Minha barriga. Ainda vai voltar pro lugar, né, gente? Seis dias pós-parto. Também o útero tá bem inchado. Vai em torno de uns seis meses pra voltar os órgãos certinho pro lugar. Mas hoje, gente, ó. Fiz minha sobrancelha de rena. Pintei a minha unha. Olha isso, gente. Minha filha deixou fazer tudo isso. E ficou quietinha. Minha aliança não tava servindo. Agora serviu. Eu não enchei na gravidez, mas enchei o pé depois da cesárea, gente. Não sei o que aconteceu. E eu não tive a linha, tá? Não tive essa linha. Não tive em nenhum momento a linha, tá? Então, é isso, gente. Minha barriga, né? Seis dias pós-parto. Minha bunda tá enorme ainda. E aí, eu nem posso fazer dieta agora. Nem quero, né? Tenho que comer bastante pra alimentar a nossa princesa. E depois, gente, que passar, aí eu faço uma dieta pra voltar o meu peso normal. E é isso, gente. Agora vamos desmontar esse Burst, né, amor? Ai, que alívio. O quarto vai ficar até mais espaçoso. Ai, que gostoso. Nossa, muito bom, 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 bom. Eu mostrei que nós comeu isso aqui, ó. E o madeiro. O madeiro, o madeiro é muito bem. Hum, hum. I try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me And now there's nothing else I wanna do For the record I never thought it would be you and me You said tomorrow Let's see what happens but it's plain to see And tonight we're like fire and ice I'm burning all over And we're starting a riot tonight Don't want this to be over Any second we're all burning down If we stay here we'll probably drown I know this would never work I saw it all before But I would really miss you on the dance floor And tonight we're like fire and ice Fire and ice I try to fix it I try to picture someone else but you But then you kissed me And now there's nothing else I wanna do And tonight we're like fire and ice I'm burning all over And we're starting a riot tonight Don't want this to be over Any second we're all burning down If we stay here we'll probably drown I know this would never work I saw it all before But I would really miss you on the dance floor And tonight we're like fire and ice And tonight we're like fire and ice I know this would never work I saw it all before But I would really miss you on the dance floor And tonight we're gonna do Então Fer já desmontou aqui o berço Olha que baguncinha que tá Meu Deus, é muita peça, gente. Ó, ele já desmontou aqui. Meu peito tá começando a encher de leite. Minha bebê continua dormindo. E o Flor já colocou aqui, ó. A minha pincelzinha de mamãe, filha. Ó, o Flor vai deixar aqui, né? Porque daí a gente vai pintar esse quarto, né amor? Nós vamos pintar o quartinho dela de rosa. Aí eu vou colocar uma cortina. Não vou comprar a cortina planejada, tá? Não vou colocar a cortina no cortineiro. Vai ser uma cortina normal, simplesinha mesmo. E a cômoda, eu não sei. Talvez eu vá deixar ela aqui. Ou nessa parede aqui. Não sei ainda. Vou ver depois, tá? E aí o tapete dela aqui no meio, né? E o berço vai ficar aqui, gente, ó. O berço vai ficar aqui e o docel ali, né? Então é isso. Não sei se eu vou pôr papel de parede, porque, né? Se a gente for ficar aqui, daí eu invisto melhor, entendeu? Mas tá ótimo. Pelo menos eu vou ver o quartinho dela tudo bonitinho, organizadinho. Tudo ajeitadinho, né? Colocar todas as coisas no lugar. Aí o Flor já colocou as mesinhas aqui, ó. Pra gente já colocar lá no quarto. Ele tá trazendo as coisas. Como que você vai fazer nesse quarto aqui, amor? Como assim, amor? Você pensou? Então, eu pensei aí de colocar o berço aqui. Aqui? Aqui de frente. E o docel de frente, pra cá. Berço aqui. É. Aí a cômoda ou aqui, ou ali. Eu acho melhor ali. Porque a hora que entra, já vê todas as coisinhas ali em cima da cômoda. É legal. Sabe? E aqui, colocar uma cortininha só pra tampar aqui. É branquinho, rosa. É, só pra tampar essa janela mesmo. Não precisa de nada de cortineiro. E pintar o guardiosa. E o tapetinho dela aqui. Aí esse cestinho de roupa. E o lixinho dela. Tirar essa mesinha de computador. Vou tirar essa mesinha aqui também. Aí se nós tivesse dinheiro, né? Eu queria colocar, na verdade, a cômoda aqui. E uma poltrona amamentação ali no cantinho. Entendeu? Uma poltrona ali. Exato, né? É. Mas as coisas aos poucos. Exato. Né, amor? Aos pouquinhos. Meu Deus do céu. O Fernando derrubou o negócio ali e ela nada de acordar. Eu tô sonhando. Agora dá uma organizadinha na cama, né? Mas amanhã a gente já faz uma cama posta bem bonita. E aí eu mostro o quarto pra vocês. Tudo arrumadinho. Né, amor? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, a lume é o cortineiro, né? É, porque não tem necessidade de colocar uma cortina agora Gente, eu quero comprar uma cortina rosa, sabe? Rosa e branquinha Ah, vai ficar muito lindo Aí aqui, gente, eu tô pensando em colocar a cômoda Aí eu vou colocar a cômoda aqui E aí eu vou comprar um quadrinho de borboleta, né? Porque o tema dela é borboleta com flor Então eu quero comprar uns quadrinhos pra colocar aqui Alguma decoraçãozinha, tá? Beleza, aqui vai ser a cômoda Aqui vai ficar a cortina E nessa parede aqui nós vamos comprar um papel de parede Bem baratinho no Mercado Livre, gente Vocês vão ver, muito baratinho mesmo Nós mesmos vamos aplicar Vamos pintar esse quarto aqui de rosa E aí aqui no meio O tapete Aí por último, gente Por último, que não é a prioridade agora A poltrona amamentação Que nós vamos colocar nesse cantinho aqui E o bercinho dela aqui Vai ficar muito legal, gente E a cômoda, gente Eu senti necessidade de comprar Por quê? Porque ela tá tendo muita coisa E a cômoda é bem grande Amor, a cômoda acho que é desse tamanho, né? Maior A cômoda é bem... É, tem que ver se vai caber aqui, né? Não, não É maior que a firmeza Ah, tá Olha, que gostoso que ficou Meu Deus do céu Eu tava gostando do berço aqui Porém, a gente viu que não tinha necessidade De deixar aqui, gente Porque quando ela for pro berço Ela já vai tá maiorzinha Ela vai dormir no bercinho, né? Então, ó Ficou aqui as duas mesinhas de cabeceira O Flor já voltou ali o pendente Depois ele vai passar uma massinha ali E passar uma tinta E ficou assim, gente Que delícia de quarto, né? Maravilhoso E aí, gente A neném aqui, ó Permanece dormindo Porque a minha princesinha Ela dorme, ó Do minhoca Do minhoca E é isso, gente Aí amanhã Eu vou fazer uma cama posta Bem bonita E vou gravar pra vocês, tá bom? Aqui o banheiro tá limpíssimo Porque o Fernando passou pano na casa toda, ó Passou pano aqui Eu também organizei aqui, ó Tirei umas coisinhas Então tá tudo organizadinho, ó Tô empolgada, gente Tô animada Minha disposição voltou só aqui Que ainda não organizei Mas assim É coisas que eu uso no dia a dia mesmo Mas eu vou organizar, gente Aqui não deu tempo Ó Porque aqui eu quero ver o que eu tô usando Entendeu? Aí a neném começou a chorar E eu parei Mas aí aqui eu limpei as cubas hoje Coloquei aqui o absorvente Que eu tô usando todos os dias Um alquinho 70 Sabonetinho Esse potinho aqui Que eu pego a aguinha Pra Manuela limpar a bundinha dela à noite A aguinha quente Por isso eu quero comprar uma garrafinha térmica Pra deixar a aguinha pronta já Aí eu deixo aqui dentro, ó Pra ficar bem organizadinho, gente Não gosto de nada almoçado E aí tá tudo arrumadinho aqui Tudo bonitinho, gente Graças a Deus Ai, tá dando umas repuxadas na minha cesárea aqui embaixo Meu Deus do céu Então é isso, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Amanhã teremos mais conteúdos Eu vou gravar minha rotina pra vocês Cuidando de uma bebê recém-nascida Vou gravar mais conteúdos pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E fiquem aí com a cena dos próximos capítulos Que vai vir mudança no quartinho da Manuela Um beijo, coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!